A situação nas unidades de saúde que atendem urgência e emergência em Rio Preto está complicadíssima, meu amigo. O número de pacientes é muito maior do que a capacidade de atendimento dos hospitais. Com isso, a qualidade na prestação desse serviço, claro, fica extremamente comprometida. Vamos ver. Leitos improvisados, salas cheias, corredores tomados por pacientes à espera de atendimento. Aqui na Santa Casa de Rio Preto, a realidade beira ao caos. Aqui é hiperlotado. Você vinha aqui três horas da tarde, isso aqui vira uma muvuca que os funcionários ficam todos loucos. O provedor do hospital tenta explicar a situação, principalmente depois que a família de um deficiente físico, que foi internado no banheiro da instituição, registrou um boletim de ocorrência denunciando o descaso. O paciente morreu horas depois de ter alta. Está difícil porque a população que depende do SUS está cada dia aumentando. Esse desemprego, essa crise e muita gente que deixou de pagar o convênio, porque o convênio para muita gente estava ficando pesado. Agora cai tudo aqui. E o que eu posso fazer? No hospital de base, a diretora administrativa disse que desde o início da semana, houve um aumento de 30% no número de pacientes na emergência, o que complicou demais o atendimento. O que nós estamos fazendo? Pedindo as cidades vizinhas que só encaminhem casos que forem urgente mesmo, pedindo as UPAs, pedindo a Santa Casa aqui do município de Rio Preto também que encaminhe os casos complexos. Por quê? Porque a gente entende que o hospital de base é um hospital de terciário, que tem que resolver os casos complexos que não conseguem ser resolvidos ou nas cidades vizinhas ou em Rio Preto. Nos corredores e na recepção, constatamos pacientes às dezenas, disputando o espaço à espera de atendimento médico. Está difícil, viu? Tem horas que fica difícil. A superlotação se repete nas unidades de pronto atendimento da cidade. A demora e o desconforto são companhias frequentes dos usuários, que acreditam que são poucos profissionais para atender a muita gente. Na UPA da Zona Norte, os pacientes se ajeitam como podem. Na recepção, quase sempre é assim. Não sobram cadeiras. Tamanha é a procura. Dona Clarice diz que tem que ter paciência para enfrentar a demora no atendimento. Não é rápido, porque tem muita gente. Na UPA do Jaguaré, a situação, que já é complicada por conta do número de pessoas que procuram a unidade, ficou ainda mais, depois que o aparelho de raio-x apresentou problemas. A Secretaria de Saúde informou que já fez o pedido da peça para resolver o transtorno. Enquanto isso, não param as queixas dos usuários. Teve um dia que eu cheguei aqui à tarde, que eu estava muito ruim, demorou bastante o atendimento. O Conselho Municipal de Saúde de Rio Preto já recebeu várias denúncias a respeito da superlotação das emergências na cidade e tem trabalhado para buscar uma solução para o problema. O número de leitos que nós temos na cidade é insuficiente para atender as demandas. Então, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, têm dificuldade em encaminhar os pacientes para os hospitais quando não há leito. É preferível uma pessoa ficar lá na UPA, acolhida, do que ser mandada para o hospital sem que tenha sido garantida uma vaga para esse usuário. Atendimento de qualidade é uma questão de dignidade também, pessoal. Tem que realmente oferecer um atendimento no mínimo digno para esses pacientes que procuram atendimento. O detalhe é o seguinte, você viu a situação? O hospital de base ali com problemas por conta da superlotação. A gente tem a Santa Casa, um verdadeiro caos, vivendo ali os moradores que usam a Santa Casa de Rio Preto. Vai para a UPA também, ou fica lá esperando uma eternidade para ser atendido, ou então desiste e vai para a casa. Tudo isso é sobrecarregando, o sistema inteiro fica sobrecarregado. Por quê? Porque falta estrutura, faltam leitos, falta respeito do poder público com o cidadão, com o brasileiro que acaba precisando recorrer ao serviço público de saúde. Então a gente vê a prefeitura ali nas UBS acaba sofrendo com isso. Por quê, gente? Muitas vezes fica sobrecarregado o sistema de urgência e emergência. As pessoas na tentativa de buscar atendimento acabam indo para a UBS, que na verdade é de atendimento básico. Ou seja, acaba sobrecarregando também a UBS de maneira indireta e acaba prejudicando o atendimento de quem está ali realmente com consulta agendada, enfim, o acompanhamento que é feito ali na unidade básica de saúde. Ou seja, você percebeu como todo esse problema acaba atrapalhando a rede inteira, gente? Como acaba realmente precisando, lógico, de alguma forma, ter um atendimento de mais dignidade e mais investimentos na rede pública de saúde? Quando eu falo isso, pessoal, não é Rio Preto não, viu? Estou falando do país inteiro, mas o nosso governante parece que não está nem ligando. É muita gente metendo a mão aí nível federal em dinheiro público e a gente observa depois os municípios sofrendo e sofrendo demais com toda essa situação. É muito preocupante, viu? Cidadão Rio Pretense não merece isso não, meu amigo. E olha, a Secretaria de Saúde de Rio Preto informou que os encaminhamentos de pacientes para os hospitais são feitos pelo município a partir do SAMU. Em 2017, o Hospital Elar fechou, a Secretaria de Saúde ampliou o convênio com a Santa Casa e firmou o contrato também com o hospital de base. Bom, sobre aquele raio-x que a Melissa falou, sabe o raio-x da UPA que está quebrado? A Prefeitura informou o seguinte, o equipamento apresentou problemas no dia 10 deste mês, mas já foi requisitada então a peça para o restabelecimento desse serviço. Bom, diz também que os pacientes são atendidos de acordo com os protocolos assistenciais e o transporte quando há necessidade de encaminhamento ao hospital de referência segue critérios de gravidade. Bom, quem enfrentar algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade pode ligar para o Disque Saúde e fazer uma denúncia, viu? Califa colocou aqui embaixo para a gente, ó, aqui na tela o número para você ligar. Pessoal de Rio Preto, liga e ajude também, né, o Poder Público a entender onde estão esses gargalos. 0800-7717-123, vou repetir para dar tempo, 0800-7717-123, anota aí e faça o seu direito ser levado adiante e lute pelos seus direitos realmente.